E aí, pessoal do YouTube, beleza? Bora lá jogar um FPS aqui no Free Fire e, manos, partiu, vambora, cara. É, com câmera em primeira pessoa, mano, coisas que eu nunca vi no Free Fire, mano, mas hoje tem, hoje tem, velho. Hoje tem, mas essa mira tá fodida, hein, velho, que mira ruim, mano, mas vai pra merda. Não gostei dessa câmera, pessoal, câmera aí poderia ser melhor, viu? Poderia ser melhor a câmera, deixou a desejar, cara. Deixou a desejar, tá uma bosta isso aqui. Olha lá, olha lá. Bom, pessoal, até a gente acostumar com essa câmera aqui vai ser ruim, pessoal, que câmera ferrada. Câmera ruim. Pessoal, comentem aí, mano, isso aqui é novidade pra mim, comentem aí se vocês gostaram dessa câmera, se você achou legal, cara. Eu não achei, eu achei uma porcaria, mano, não gostei, de verdade. É, Free Fire não foi um jogo pra ser feito em câmera em primeira pessoa, ele não começou ali, começou com câmera em terceira pessoa, mano. Então ele tem que continuar com a câmera em terceira pessoa, cara, não tem jeito. E, mano, caraca, velho, não gostei disso aqui, de verdade mesmo, não tinha necessidade dessa câmera ruim, mano. Não tinha. Caraca, pessoal, que câmera lascada, mano. Só que é só isso aqui. Ô, esse maluco vermelho aí é bom, hein? Esse maluco é bom, velho, você tá doido. Maluco é zique, hein? Bom, tomou uma derrota feia, né? É, queria trocar de arma, pegar uma submetralhadora, essa daqui. Caraca, pessoal, olha a submetralhadora, mano, não dá pra você posicionar a mira, cara. Não dá, mano. Vamos ver uma... Ah, não dá mais pra escolher arma. Mas, pessoal, mano, não gostei, cara, de verdade mesmo, não gostei. Seu louco. Bom, vamos por dentro aqui. Olha lá, o maluco de vermelho já tá lá fora, já. Ele tá aqui, ó, na verdade. Caraca, mano, mas vai pra merda. Puta, que pariu, velho. Rapaziada, mano, eu tô achando, cara, que esses caras estão usando o hack, mano. Não é possível. Os maluco tá dando uma surna em nós, certo? Olha lá, vamos ver se é sniper. Sniper também não tem mira, mano. Bom, Garena, eu acho bom você começar a atualizar esse jogo, hein, cara. Porque vocês já perderam muito, mas muitos jogadores que gostavam do game por causa dessas atualizações ridículas que vocês fazem. Então comece a fazer uma atualização boa. Porque, cara, tá tudo bugado isso aqui. É, pessoal, não gostei dessa atualização nova aí, mano. Não gostei mesmo. Você é doido. Eu ia jogar um CSzinho ranqueado aqui, mas... Você é doido. Tá difícil. Vou continuar com a submetralhadora aqui mesmo, né. Porque não tem outra escolha. A mira aqui, mano, não gostei também, cara. Não gostei dessa arma de lado, assim, cara. Tinha que ficar as armas iguais do Café Duty, assim. Arma bem detalhada. Tudo bonitinho. Olha lá, os maluco tá lá na puta que pariu, lá, ó. Bom, pessoal, eu vou ser mais estratégico, sabe? Eu não vou... Eu vou ajudar esse cara aqui, mano. Foda-se, eu vou seguir ele e já era. Ah, mano! Mano, não é possível, velho. Esse maluco tá usando hack, velho. Como pode, mano? Um tiro, velho. Um tiro, acerta uma rajada nele e não dá dano nenhum. E eu tomo um tiro aí. Cara, não é possível isso não, pessoal. Não, 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 não. Vocês estão usando hack, velho. Eu vou até denunciar esses malucos, mano. Mano, vou até denunciar, velho. Porque não tem como, mano. Não tem como. Os caras, mano... Essas porra, eu tô usando hack, velho. De verdade mesmo. Rapaziada, eu vou começar a hackear esse jogo, mano. Eu não quero nem saber. Eu vou lotar de mod, vou hackear. Eu vou modificar sistema de dano. Eu vou modificar sistema de dano da bala. Eu vou modificar sensibilidade. Mano, eu vou modificar tudo, velho. Vou virar o pior inimigo aí dos caras, mano. Porque, velho, não tem como, mano. Hoje em dia não dá pra você jogar com os caras, mano. É tudo hack, velho. Tudo hack que é... Mano, você é doido? Os caras são os modders muito doidos, velho. Como é que pode? Não. Tamo com uma 12, mano. Uma calibre 12. A calibre 12 aqui é pra dar um tiro e... Se... Seifar completamente a vida do cara. Não, não é possível isso não, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É. É, não gostei também, pessoal. Parece metade do cano, metade da arma. Não é assim que funciona o negócio. Bom, já vi que tem um maluco subindo aqui, ó. Ó, toma. Ó, ó. Aí lá, pessoal. Vocês viram, né, mano? O cara corre rápido. O cara se movimenta rápido. Caraca, rapaziada. De verdade, os caras tão usando o hack, mano. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fui. Essa daqui é a nova câmera, né? De FPS aí do... Do Free Fire. Eu odiei, mano. Comentem aí se vocês gostaram.